É, de certeza. O foda é que, mano, imagina a Thalita assim, quando ela fica lá, ela deve pegar o Steric, não é um porrete, assim. TAAA! Deve pegar ele igual a um boneco. Igual a um ursinho de pelúcia. Deve pegar ele igual a um boneco e bater com ele na parede. Olha lá, ele tava até aí, ficava feito até de recruta, mano. É, não, você viu? Já era. Eu acho que ela não derrubou nada, não. Ela jogou alguma coisa nele. Eu acho que ela não derrubou nada, não. Acho que ela jogou ele. Aí ele chegando e ela assim, pô, Anthony, pão no seu cu, aí pah. Pah, e pessoal, vocês não estavam ouvindo, mas rolou um barulho. Eu não sei se o Driss já tava gravando. Eu não sei se ele tava gravando já ou não. Eu tava. Então, o Driss pegou. Rolou um barulho de vidro. Alguma coisa voando. Pah! Inserção em 10 segundos. Drissinho, vamos? Melhor dupla do Brasil. 5 segundos. De Rainbow Six Siege. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Oh, 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 motherfucker. Bora, eu vou com você. Ó, tá abrindo o bagulho de shot em algum lugar. Tá no andar de cima? Tá no andar de cima, Drissinho. Ah, você vai pra ele, você vai pra ele. Deixa eu ver aqui o pedra de baixo pra ele estar clear. Clear. Tá clear também. Que susto da porra. Ai! Tá ali, tá ali, 12, 12, 12. Deixa eu ver, deixa eu ver. É 12, é 12. Minha data, minha data. Pegaram. Pô, o Nex pegou. Da onde você mol... Ah, ele varou ali. Repondo carregadores. Não vou destravar não, pera aí. Vou dronar, dronar atrás de você, pera aí. Opa! Ah, tá, vai aqui. Ó, pra cima de bater o olho não tem ninguém. Eu vou subir o drone lá, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Em cima tá clear, só tem uma câmera ligada. Pode ir. Sério que Ashley jogou aqui o bagulho? Ah, Driss, tem um cara em cima, tem um cara na cabine, tem um cara na cabine. Hulk na cabine. Hulk na cabine. Dentro da cabine? É, ele tava na cabine, no cantinho. Não entra com tudo não. Ele tava no cantinho esquerdo. Ah, ele não tava não. Tava lá atrás já. Puta, pera aí. Ele já tinha passado pro bagulho de malo. Puta, puta, quase me levou. Tivemos cinco de vida. Vou perturbar os caras só aqui por cima. Pior que eu fui seco lá na cabine, cara. Só... Vou ativar. Que merda, mas foi muito rápido. Perdão, viu? Vou atrás, agora os outros dois estão dentro do objetivo. É um bench, uma e um I aqui. E é só você, mano. É só você. Que bosta, cinco de vida, velho. Sacanho. Falta um só. Liberado. Godseek, tô explodindo o Teta aqui. Segura. Deixa eu dronar essa porra. Ah, tô sem drone. Você tem drone ou Godseek? Vai, eu tenho lá dentro só. Tá lá com o refém. O último cara tá lá? Ó, tem uma câmera da volta. Não, vou tentar ver de novo, velho. Dá uma dronada aqui, eu já puse. Se estiver limpo, pulo lá e roxo. Não, tá lá não, Pati. Ele provavelmente tá nessa sala aí. Nossa sala do lado? É, provavelmente tá onde você quebrou o sapão. É, provavelmente tá onde você quebrou o sapão. O refém tá limpo, eu vou dronar pra lá. Ó, ele tá lá mesmo. Na sala onde você quebrou o sapão, Pati. Tá segura, você sabe que ele vai puxar. Ih, derrubou o cara. Ele fora. Pati, ele tá muito meado. O cara cercou um bocão nele. Tá à tua esquerda aí. Vai rápido. Mirado, Pati. Não tira o melhor não. Cai, cai, Pati. Vai, vai pra direita. Deve dar a calma pra ele. Cai, ele cai atrás de você. Deve, 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 deve. Não, ele vai ter olhado pra trás, mano. Ah, o espaço falhou, velho. Eu dei o segundo tap, eu comecei a apertar espaço e não foi, mano. Mal time. Ah, que ódio, velho. Eu não devia ter ido pra ele, eu devia ter dado a volta. Ah, caralho. Pô, então não tava difícil ganhar essa, mano. Caralho, mano. A história apanhou lá mesmo, hein. A gente zoou. Mano, meu vizinho tá escutando meu pau, te amo. Pra manter o refém em segurança, fortifique a sala. Drizito, bora fazer aquela marotades? Bora. Você vai pra um lado ou vou pro outro? Deu em cima, deu embaixo, na dança do Chaco. Vou colocar uns Jägers aqui pra... Vamos tomar H.I. Jämer pronto! Só mais 10 segundos. Revolta o novo carregador! Bora. 5 segundos. Jämer preparado. Os inimigos estão vendo o refém. Vão te detectar se continuar nessa zona. Foi aqui não, foi aqui. Ai, foi aqui, foi aqui, foi aqui. Caralho, tô atrapalhando o Douglas. Não vou levantar não, eu não vou tomar. Corre, corre, corre. Dá pra correr, Jhon. Pega a mão. Filho da puta, mano. Eu não sou a Douglas. Tem rapel aqui. Eu acho que entrou em cima de mim aqui, mano. Colocando municiel! Foi, não foi? Eu mesmo. Peguei. Era o meu kill. Aê, bagulho doido. E aí, o que você quebrou aí, arrombado? Mano, a gente tava com todos os cristais que a gente tinha, taça de bebê, champanhe, tava dentro de uma caixa. E aí, ela, pum, caiu no chão. O Mano Glass já pegou dois! Tô tentando achar ele aqui, mano. Beleza! Filha da puta! Que ódio, mano. O time muito errado, velho. O Bunk entrou na asa, Jhon. Tá na porta da asa. E duas horas mirando, na hora que eu me mexo, o cara aparece, mano. Tem um cara na minha esquerda aqui. O... Ah, tem um. O... O vídeo de óculos ripped no meu canal foi muito bem, mano. É, a ideia de virtual vai muito bem, mano. Ainda quero gostar mais. Porra, eu adorei. É legal pra caralho. A pena que é muito difícil de gravar, de setar, de setar, de fazer tudo. O Defoso tá contigo? Refém capturado pelos inimigos. Defesa. Essa é um agente inimigo. Nossa, pra mim o cara tá alagando muito. Pra você também, Drizzy? Aliados eliminados. Fala na missão. Bom, beleza. Agora tá o desafio do jeito que a gente gosta. Deixar os caras abrirem 2 a 0 e a gente joga. Me deu onda. Essa virada. Me deu onda. Eu vou jogar mais safe, mano. Os caras jogam bem pra caralho. É. Precisamos resgatar o refém. Opa. Confirmado. O refém foi localizado. Demo, 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 demo bom. Demo bom. O spot dos caras ficou uma merda. Dez segundos pra inserção. Cinco segundos pra inserção. O refém avisa. Aonde é? É em cima ali. Na... Na parte de trás do avião. Eu acho que a janelinha dali é pela asa, né? A janela ali é da torre da esquerda, mas nem sobe, mano. Tá onde o Maru tá facinho ali. Talvez eles vão conseguir. Só passar de olho. Eu acho que eles vão tentar marotar, se eles tentarem dar tempo de reagir. Eu tava esperando uma marotada na porta, eu deus saber que tava pegado por baixo. Você morreu? Morri. Pega no meu drone aí. Fico. Tô sentando barulho, Drizzy, mas não tem ninguém aparentemente não. Eu já vi o cara. Tem a Valk aí embaixo. Distanciada! Zona de explosão! Preparar pra explosão! Soberno tá clear, Drizzy. Crone a todo vapor. O cara faz barulho pra caralho, é um idiota, ó o maluco lá, ó. Pronto, bora, eu vou cair. Pronto, pronto. Celta de explosão. Jaguei cá, pessoal. Devemos um lugar para serem desfile até o outro lado. O que é caro, ele vai medindo. Tchau! Tem tudo tá fazendo? Eu vou pegar um barulho, não sei dá um barulho. O que é caro? O que é caro? Tem granada? Boa! Ah, tava ali, sério? Tava em cima do corpo dele, ali. Tá em cima do corpo dele, tá em cima do corpo dele. Aí, aí. À esquerda. Boa, tá muito minhada. Nossa, essa rodada eu vacilei muito, velho. Dá não. Pô, é que as casuals pra gente agora é tipo ranked, né, mano? Que a gente cai só contra diamante, platina. A casual pra gente não é mais casual. Acabou aí? Ó, aquele King Flows ali é diamante. Sendo que eu vou jogar aqui. Perdi todas as tantas. Deu molinho, deu molinho, nego. Proteja o refém, fortifique a sala. Se concentrar, né? Não, não, não. Não, não, os caras sabem jogar, velho. Todas as tantas que eu fui tentar ser malandro, eu também não sou. Pare de reforçada! Quero abrir teu cu! Vou ficar levemente avançado aqui. Eles nasceram aí. Aí no, no, no West. Tá. SDA ativo nesse setor. Dispositivo a postos. Chega da sua brincadeira. É hora de acabar com eles. Dispositivo ok. Tem dois passando aqui. Preciso de ajuda, mano. Putz, parque, você ficou assim, em um lugar sem saída. É. Eles não estavam chamando em mim. Eles quebraram as duas entradas daqui, ó. Vê se tá limpo e corre pra cá, mano. Vai, avança com teu drone e vê se tá limpo. Eu quero que eles tentem entrar pra eu dar pelo menos um stun e eu levo um. Se eu estacionar, avisa que eu chego no preparo ali também. Tá. Entrou atrás de ti, cara, da bateria. É a glass. Ih, bana. Aí, bana em algum lugar. Eu acho que é nosso, é bom. Ah, atrás de mim aqui. Matei, matei bana. Eles sabem que eu tô aqui. Eles não... Estunei, estunei a Twitch. Na esquerda ou na direita? Na esquerda. Não, na cara não tem mais um. Tá, eu sei. Da direita eu vi. Eu tô só pegando aqui, vou tentar comer o pixel. Ah, passou. Passou, consegui acertar um tiro nele. Tenta, tenta estunar. Tenta estunar e eu pego. Ó, tá no corredor, tá no corredor. Tenta estunar que a gente pega. Tá, peraí, sem ângulo. Pode que aí, bana abriu um buraquinho do meu lado aqui. Estunei a Ashe, estunei a Ashe. Se não tiver avançado, avisa, man. Que daí você escondeu uma. Matei mais um, recuei. Lindo, lindo, lindo. Matei o outro. Lindo, você também. Vou jogar meu drone lá, só pra ver onde tá. Já fiz minha parte já. Tá, tem um ali na beiradinha, ali na entradinha. A Ashe tá lá na outra porta. É, na esquerda. Mas ela não vai conseguir entrar, não. Tranquilo. Pronto. Lindo, Paty. Temo! Oi, 4K. Não foi assim porque alguém matou um outro cara aí que eu vi. Cara egoísta, mano. Cara egoísta. Demasiada. Nossa, eu joguei mal a partida inteira. Pelo menos uma rodada eu joguei bem. Poxa, achei que era o último round. Tem mais um. Poxa, defendendo de novo. Pra manter o refém em segurança, fortifique a sala. Opa, pegava embaixo de novo. Nice. Agora não vai dar pra usar a clamorantada ali, não. Me deu onda. Ela destruiu a Twitch antes dela destruir qualquer coisa. Será que vale a pena eu repetir a estratégia? Eu acho que não, porque vamos chegar ali com o capitão, granada, pôr. Vou pegar mais recuado aqui. Faltou uma parede aqui. Faltou só uma parede, queridos. Corredorzinho da morte. Do meu lado aqui, mano. Parede segura! Só mais cinco segundos. Quer que eu abra aqui de novo? De novo? Quer que eu abra? Mano, ele tá aqui de frente de cima, não dá, velho. É, falou o cara aí. Não vai morrer, mano. Nossa, eu moro aqui, mas eu dei sotaque. Quer que abra aqui de novo, piara? Puta, aí não tá não, né, tudo bem. Já? Os caras abriram um ponto ali que não tragam, né, tudo bem. É, ele perguntou, quer que abra aqui de novo, piara? Ah, aí a Twitch me viu, espero que não. Caindo a Twitch off. Então, onde foi? Foi que eu tiro de serido um. Eu era os dois. Beleza. Já foi os dois caindo a Twitch, ó. Nossa, eu tô muito aberto pra aquele lado ali. Ah! O galera tá vindo pelo menos no lugar. Foi tu que mandou teu drone lá pra trás? Veio um drone. Vai entrar um drone pela porta aqui, ó. Coloquei escudo agora. É bom que não tem mais... Mano, se não tem Twitch... Agora eu vou relaxar e deixar o Yoko. Vai ficar no Yoko, mas ficar aparecendo esse stun e eu dou o prefire de novo. Mas avisa só quando eles estiverem no meio do corredor. Tá, meu medo tá sendo a outra porta, na real. Tá entrando um. Tá entrando um na esquerda. Entrou o Ashe na esquerda lá. Ashe na esquerda, Ashe na esquerda. Ashe no corredor, Ashe no corredor. Ashe no corredor. Tá, avisa que eu perco. Tá, eu não consegui estirar nada aqui não. Tá muito longe. Tá, eu vou abrir cada aviso. Ela deu uns prefire e fugiu. É, Ashe. Ela vai entrar em cima. Tem em cima do nosso sapão aqui. Vai estirar o sapão. É o Glass. Vai avançar isso tu, na parte de fim. Tá. Vai que não vai avançar, não. Eles vão tentar primeiro abrir. Passou o drone aí, cara de batata. Teu lado aí. Cara de batata? É, cara da bateria. Cara de batata. Cara de batata. O Glass tá comendo alguém aí. O Buck tá em algum lugar também. Ah, o Buck tá aqui, ó. Puta, que mentira. O Buck tá aqui em cima de mim, mano. Se eu pegar alguém, eu tenho o ângulo perfeito pra estonar aqui. Mas a foda é que eu tô com... Eu tenho muita chance de morrer onde eu tô. Passou em cima do meu drone. Tá ali na escada. Tá na escada. Entrou uma Ashe. Corredor tem aqui. Corredor aqui tem. Dois. Tá vindo. Tá vindo o Buck e tá vindo o martelão aqui, ó. Ah, eu vi o cara na direita. Ah, meu Deus. Cidadão acho que corre. Cidadão acho que corre. Tô na esquerda e na direita. A Ashe tá aqui comigo. Tem dois desse lado e tem um aí com você, Drizzy. Ah, não. Tem só um aqui, mas agora o outro. É o Buck aqui no cana... É o você, eu e você. A Ashe tá aqui comigo. Eu tô com o Buck, eu tô com o Buck. Eu tô pedindo a câmera aqui. Buck já era, Drizzy. Ah, ela me deu a volta. A Ashe tá aqui comigo, mano. Tá em cima de você? No meu corpo, no meu corpo. Acabou de montar ela pra cá. Dei duas balas, não, mas eu não matei. 15 segundos pode fim. Ela vai ter que puxar. Faltam 10 segundos. Fica deitado que se ela entrar, a gente vai ver na câmera. Fica deitado. Boa, caralho. Nossa, que partida, hein, mano. Porra, é quase uma rank dessa merda. É, caralho, por causa do nível da galera. O nível é muito alto, mano. Nossa, que tensa, caralho. Foda, foi foda. Foi boa, mano. Merece. E eu fiquei correndo em círculo atrás da Ashe. Chegou uma hora que ela parou de correr em círculo. Falei ação contra ela e me pegou de costa. É, é muito foda, né? O atacante, você é mais rápido ainda. Sempre tem vantagem. Enfim, mano, você tá com o dedo no like aí. 15 mil, no mínimo. É, se não tiver 15 mil, eu nunca mais enfio um desentupidor no meu cu. Eita!